Eu começo a ganhar dinheiro Eu começo a ganhar dinheiro Eu começo a ganhar dinheiro Ela tem privacy Ela tem privacy Eu posto a foto sensual Pra ganhar o seu din din Ela tem privacy Ela tem privacy Eu posto a foto sensual Pra ganhar o seu din din Ela tem privacy Ela tem privacy É onde posta a foto sensual Pra ganhar o seu din din Ela tem privacidade, ela tem privação de postar foto sensual pra ganhar o seu dinheiro Rasgabumi, que é 9 e o braço, e é capô Bora paredão Grupo Souza, bora de day to play, bora do Altenberg Paredinha tenebrosa no fim, joga na pressão Eu começo a ganhar dinheiro, posto a foto viajando, bebo uísque, dou máscara, essa novinha tá no chão E todo mundo perguntando, dá defeito a teu dinheiro Vem lá no site que ela posta o dia inteiro Eu começo a ganhar dinheiro, posto a foto viajando, bebo uísque, dou máscara, essa novinha tá no chão E todo mundo perguntando, dá defeito a teu dinheiro Vem lá no site que ela posta o dia inteiro Ela tem privacidade, ela tem privacidade, posta foto sensual pra ganhar o seu dinheiro Ela tem privacê, ela tem privacê Onde posta foto sensual pra ganhar o seu dininho Alô, Totão e Brito! Bora, Carretos Brito! Tem que respeitar! Bora, Postos Brito! Bora, velha CD! Bora, Carretos Pitbull! Bora, Ronaldo da parede atrevida! É pra tocar no paredão! Bora, MM Produções! Bora, William Michel! Tem que respeitar meu parceiro, hein? E eu parti pra vibe, atrás da novinha Eu tava loucão, pra fuder sem a camisinha Só que o vacilo, engravidei a bichinha Só que os pais dela, não sabem ainda A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor Não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Vai, vai, vai! Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Bora, Douglas Santos! Bora, Jatilano Joia! Lucas Araújo! Boa, Jatilano Joia! Baranatãzinho! Balamela na leite! Paredinha MF para Gustavo E eu parti pra vibe Atrás da novinha E eu tava loucão Pra fuder sem a camisinha Só que um vacilo Engravidei a bichinha Só que os pais dela não sabem ainda A culpa não é minha Eu não tive culpa, amor Não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Bora, Milana, Fernanda Bora, Danilo Chama na pressão Alô, Pabalu Digital É pra tocar no paredão E hoje vai dar bom Conral de preta, lixo como um bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco, sou de olhar Eu fico louco Vai meu filho Tem que respeitar Mais um hit pro Brasil Vai, vai, chama na pração Chega pra cá meu parceiro Jesus Pedrosa Deixa o pai esbombomar e o papai Jesus Pedrosa E ela cantou Vem, vem Vai, gordinho Hoje vai dar bom Conral de preta, lixo como um bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco Só de olhar Eu fico louco Devim das teclas É pra bater no paredão Vai, vai, devim, chama Bora, paredão Cabuloso Bora, FN, confecções Quer que respeitar José do Paredão Mais uma nossa papai Vem É pra tocar no paredão Essa novia é atrevida e quer sair comigo E logo eu na cachorrada ela tá perdendo o juízo E pra sair comigo vai fazer o que eu mandava Essa novia é atrevida e quer sair comigo Como eu na cachorrada ela tá perdendo o juízo E pra sair comigo vai fazer o que eu mandava Legalizou a novinha Quer bafora meu lança Quer fumar meu back Bora ali no beco a joelha e a banece Quer bafora meu lança Quer fumar meu back Vai, 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 vai Derruma meu back Bafora meu lança Beber meu goró Caralho, piranha Ajoelha e mama Vai minha bocanha Cuidado com o dente Um fogo na Começa a mama Começa a mama Começa a mama Começa a mama Tem que respeitar, tira o pé do chão, vai, vem Bora música show, bora marcão, bora piseiro nordestino Bora piseiro cariri, bora loucas da mídia Tem que respeitar Bora rito do momento, bora piseiro arretado Tem que respeitar Essa novinha é a devida e quer sair comigo E logo eu na cachorrada, ela tá perdendo o juiz E pra sair comigo vai fazer o que eu mandar Pega a visão novinha, essa novinha é a devida e quer sair comigo E logo eu na cachorrada, ela tá perdendo o juiz E pra sair comigo vai fazer o que eu mandar Pega a visão novinha É lá fora meu lança, quer fumar meu beco Bora ali no beco, a joelha vai desce É lá fora meu lança, quer fumar meu beco É lá fora meu beco, a cor é meu lança Beber meu goró, caralho pirã A joelha vai desce É lá fora meu lança, quer fumar meu beco É lá fora meu lança, quer fumar meu beco É lá fora meu lança, quer fumar meu beco Bora para a parede ao cabo roso Bora ali de história, bora jazz lá Bora que cheia de confecções Bora Fernando, bora Netinho Tem que respeitar O rei das confecções, papai É lá fora meu lança, quer fumar meu beco Logo eu da cachorrada Me mandou mensagem, chamando pra sua casa Mandei a real, dei logo o papo reto É só um lança, bebê Se tu for amor, eu só amei É lá fora meu lança, quer namorar Logo eu da cachorrada Me mandou mensagem, chamando pra sua casa Mandei a real, dei logo o papo reto É só um lança, bebê Se tu for amor, eu só amei Amor, amor que nada, que é zero sentimento Cem por cento cachorrada O rei da revoada, não se apega a ninguém Só tá fazendo isso mesmo Amor, amor que nada, que é zero sentimento Cem por cento cachorrada O rei da revoada, não se apega a ninguém Só tá fazendo isso mesmo É lá fora meu lança, quer namorar Logo eu da cachorrada Me mandou mensagem, chamando pra sua casa Mandei a real, dei logo o papo reto É só um lança, bebê Se tu for amor, eu só amei É lá fora meu lança, quer namorar Logo eu da cachorrada Me mandou mensagem, chamando pra sua casa Mandei a real, dei logo o papo reto É só um lança, bebê Se tu for amor, eu só amei Amor, amor que nada, que é zero sentimento Cem por cento cachorrada O rei da revoada, não se apega a ninguém Só tá fazendo isso mesmo Amor, amor que nada, que é zero sentimento Cem por cento cachorrada O rei da revoada, não se apega a ninguém Joga pra dez de mesmo Ah, papai, papai, papai Tem que respeitar, sou quem tá feliz Vem E até a tarde Alô, Alzinho Tem que respeitar papai Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Bota o pochão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete, baby Eu tô querendo ela, pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Bota o colchão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete, baby Eu tô querendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Alô, é merda no paredeão, bora essa classe é de, tem que respeitar papai E a canta Bora joelho da parede dos parceiros, bora Isaacson Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Bota o colchão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete, bebê, eu tô querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Bota o colchão no chão porque o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala, eu tô metendo Só não mete, mete, bebê, eu tô metendo Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Tem que respeitar, why? Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu Bora a paz na piseira retado Balança do piseiro Bora encher da música Clips, vídeo Tem que respeitar Sai do chão, vai! Piseiro oficial Tem que respeitar E ela tá na vai e ela já tá louca Na frente do paredão desce com o dedo na boca E ela tá no clima E eu já tô doidão Junto com as amigas vai levar catucadão E ela tá na vai e ela já tá louca Na frente do paredão desce com o dedo na boca E ela tá no clima E eu já tô doidão Junto com as amigas vai levar catucadão E ela tá no clima E ela tá no clima E ela já tá louca E ela já tá louca E eu já tô doidão E eu já tô doidão Junto com as amigas vai E ela tá na vibe E ela já tá louca Na frente do paredão desce com o dedo na boca E ela tá no clima E eu já tô doidão Junto com as amigas vai levar catucadão Junto com as amigas vai levar catucadão Junto com as amigas vai levar patucadão Junto com as amigas vai levar catucadão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou MM Produções Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a estação Metade putaria, metade coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a estação Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai esconder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída Ah, ah, eu só entro Tenho a cara de quem vai esconder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída Ah, ah, eu só entro Bora dos iPhones Bora Igor Tem que respeitar, bora então Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a estação Metade putaria, metade coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no friseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a estação Metade putaria, metade boração Tenho a cara de quem vai esconder minha vida O seu olhar é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída O seu fogo é o caminho sem saída Ah, ah, eu só entro Tem que respeitar, tem que respeitar MM Produções, vem Paredão de Três Isso é Arthur Rocha, bebê E é pra bater no paredão Vem que venha Desce com bão de whisky pra elas que hoje o mudão se acaba Paredão tá torando no meia dois e elas balançam a raba Vestinha da ardana da curtição Tá liberada, aproveita que é tudo em off Chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando, mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa Vem aqui, vem aqui, vem a vara na pegada Desce com bomba de uísque pra elas que hoje o mundão se acaba Varedão tá torando no meia dois e elas balançam a raba Vestinha das danadas, a curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off, chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando, desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando, deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando, desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando, deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando, mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa